O Miguel é motorista por aplicativo e tem um carro financiado. Ele paga as parcelas certinho, todo mês, com medo de perder o instrumento de trabalho dele. Sempre tive carro financiado. Às vezes em 36 vezes, às vezes em 48 vezes, às vezes em 60 vezes. Agora mesmo eu estou em um financiamento de 48 vezes. Está em dia, as prestações tudo ok. A partir de agora, empresas e bancos podem, sem decisão judicial, tomar o veículo de quem atrasar as prestações de financiamentos. Costuma-se a fazer esse procedimento acima de três prestações. Pensei a terceira prestação, o procedimento já inicia. Mas é importante que se diga que a partir do primeiro atraso já pode fazer. O pré-requisito é apenas a notificação para construir o devedor imora. Então manda-se uma carta via cartório ou via correio para construir imora. O processo era bem mais demorado, burocrático. Agora não existe mais a necessidade de autorização da justiça para a busca e apreensão. Tudo vai ser feito no cartório. Mas ainda não está claro quem vai fazer a tomada do veículo. Os oficiais de justiça faziam o trabalho com o apoio da polícia. A própria presidência da república reconheceu a inconstitucionalidade da realização desses atos pelos cartórios e esses judiciais. Por quê? Porque invade a jurisdição da magistratura, provoca a possibilidade de realização de atos de força por cartórios particulares, tudo em função do sistema bancário. Outra inconstitucionalidade que ele aponta é que empresas e bancos não podem entrar nas casas para apreender o carro. A lei está vigente. Fala-se para todos que os carros bancos podem fazer esses atos de busca e apreensão, mas não há nem sequer regulamentação. Para facilitar a localização do veículo com prestações atrasadas, os bancos cogitam instalar GPS nos carros financiados. Mas e a privacidade de quem usa o veículo? A localização é uma pessoa ou empresa contratada pelo banco a partir do atraso da parcela para investigar a pessoa. Olha, a pessoa trabalha em tal local. E-mails de busca, e tem sistemas de busca das pessoas. Às vezes, a pessoa muda de local do contrato principal. E ao mudar de local, o banco tem meios, sistemas que localizam a pessoa e mandam um localizador, um investigador, para verificar onde ela está indo com o carro, onde o carro está rodando, para promover essa busca e apreensão. Quem trabalha com a venda de veículos defende a lei. Esse empresário explica que existe no mercado negro a prática de usar laranjas para financiar veículos. As prestações não são pagas e os carros são vendidos bem mais baratos, os chamados Finan. Elas fazem, fabricam o nome dessa pessoa por determinado tempo e já com o intuito de fazer esses financiamentos nesses veículos. E a gente financia não só um, dois, três, quatro, cinco veículos no nome dessa pessoa, que nunca vai pagar nenhuma parcela. Os bancos alegam que a medida vai diminuir a inadimplência e que com o risco menor, os juros de financiamento de veículos devem baixar. Existem os pontos negativos e existem os pontos positivos, mas para o comércio em geral vai ser muito bom, porque eu acredito que vai melhorar o comércio, vai melhorar a aprovação de financiamentos para as pessoas que realmente querem financiar e devem baixar as taxas de juros também.